Oi! Estamos em julho e nada mais justo do que fazer o quê? Meus favoritos de 2022 até o momento. Sim, meus perfumes favoritos do primeiro semestre. Ó, vou dizer pra vocês que eu amei fazer essa lista. Tô ansiosa pra chegar em dezembro pra olhar lá o que é que vai... O que continuou sendo favorito ou o que no meio do caminho acabou mudando o gosto. Mas não acho que algum desses perfumes que tá aqui vão sair da lista até o dezembro, não. Mas tudo pode acontecer, não é mesmo? Então, para lá ver quais foram os meus favoritos de 2022. Bora! Ó, vou dizer que este tem sido um ano atípico. E vocês que acompanham esse canal há algum tempo devem ter percebido que eu reduzi bastante, né? A minha forma de consumir perfume, não tô comprando tanto, tô mais seletiva. Ao mesmo tempo também tô mais aventureira, experimentando outras marcas, experimentando outras notas, né? Dei uma boa modificada ali no meu estilo, no meu perfil. Eu acho que isso tem muito a ver também com a fase que eu tô vivendo. Tem muito a ver também com aquele ato, né, do ano passado que eu fiz da lavanda, de experimentar coisas novas. E eu tenho gostado bastante disso, de garimpar, de ser mais seletiva, sabe? Eu também acho que ter feito desapegos ao longo do ano foi uma coisa muito boa, porque deu uma boa garimpada, né, refinada ali na minha coleção. E eu quero continuar fazendo isso, então logo logo eu tenho vídeo de desapegos aqui. Porque eu acho que é isso, né, tem que ter sentido, tem que ser algo que seja a sua essência, né? E esses perfumes, a maioria deles me surpreendeu muito. E um desses, né, favoritos do primeiro semestre, super surpreendente, foi o F87 da Primacial. Esse perfume é inspirado no Chance ou Fresh de Chanel. E eu tenho o Luna Rosé, que é inspirado no Chance. É uma fragrância que eu gosto bastante. É o meu Luna favorito. E aí, quando eu escolhi esse daqui, eu fiquei assim, o que será que vem aí? E, gente, que fragrância gostosa. Parece com o Luna Floral lá, ele parece, mas eu acho ele muito mais, é, bem construído até, sabe? Mais gostoso e menos, assim, um perfume de difícil adaptação, como poderia acontecer com o Luna Rosé com algumas pessoas, tá? Fragrância muito gostosa, com um toque de almíscara ali na medida. É um perfume que eu tenho usado muito na minha rotina de estudos. Inclusive, já comentei isso com vocês no vídeo que eu vou largar aqui em cima, pra vocês assistirem, que são os perfumes que eu gosto de usar pra estudar. E pra quem não sabe, esse ano eu comecei com uma segunda graduação, né? É, num sistema completamente diferente de tudo que eu já tinha experimentado, que é o quê? É AD. Então, tava sendo muito difícil pra mim manter a atenção, me acostumar. E aí, eu foquei em quê? Usar fregressas que me ajudassem nisso, nesse momento de girar a chave. E essa foi uma, assim, que entrou ali, casou super bem. Eu acho que essa coisa de voltar também a uma rotina depois de dois anos, deixa a gente, assim, meio desajustado e tal. E o F87, sabe, complementou. Complementou a pessoa que eu me tornei durante esses dois anos de pandemia e certeza, etc. Então, é um perfume que chegou, assim, somou bastante. Gosto muito dele. Indico também muito pra vocês, porque me surpreendeu pelo desempenho. É um perfume que dura muito na minha pele e que, todas as vezes que eu uso ele, alguém me pergunta, qual perfume você tá usando? Nossa, que cheiro gostoso. F87, né? Uma outra fragrância que, assim, faz o coração matemática favorito nesse primeiro semestre e que eu me surpreendi, porque em vários momentos eu cheguei neste canal, e você agora pode jogar na minha cara, que eu já falei isso, dizendo que não pretendia trazer esse perfume pra minha coleção novamente, que não queria saber dele, etc. Mas aí, gente, bateu aquela coisa, assim, nossa, eu tô com saudade desse cheiro. E eu resolvi trazê-lo. E que bom que eu fiz isso. Que bom que eu trouxe o Anne pra minha coleção novamente. É uma fragrância que eu gosto muito. Eu, como comentei pra vocês, eu tava com certa resistência, porque eu acho esse Anne da Boa de Colégio um pouco mais amadeirado, com um toquinho amadeirado, um pouco presente, que não tinha na outra versão, na versão original do Anne. Eu sinto isso, sabe? Mas ainda é a fragrância que eu gosto, ainda é aquele cheiro delicado, ainda é aquele cheiro gostoso de banho tomado, de vestido rodado, de dia fresco, de domingo de manhãzinha assim, cedo, sabe? Aquele dia gostoso, de preguicinha, de bem-estar, onde tudo tá dando certo, ainda é esse cheiro. E que bom que eu fiz isso, porque foi uma fragrância que foi muito importante pra mim, lá atrás, na primeira vez que eu comprei ele, que ele veio pra cá. E eu tô muito nesse momento, assim, de ressignificar, de, sabe? De viver outras coisas, de estar mudando muita coisa no meu pensamento e na minha vida. E trazer ele foi perfeito, sabe? É um cheiro que eu gosto de usar pra ficar em casa, de boas, é um cheiro que eu também gosto pra dar saídinhas rapidinhas, assim, só pra ver a rua, fazer alguma coisa, pra estudar também. Então, assim, né, eu acho que eu acertei muito em ter trazido ele, porque tem sido um perfume que eu tô usando bastante. Uma outra fragrância que também me surpreendeu nesse primeiro semestre, que eu amei, amei muito. E eu vou dizer pra vocês que eu confesso que agora, né, eu até fico pensando se eu quero realmente a inspiração, né, o perfume que inspirou essa fragrância, porque eu gosto muito dela. Então, não sei. Não sei se eu ainda quero a outra. Tô, assim, bem na dúvida, que é o Divine, da Vines. Esse perfume é inspirado no... Calma. Base Evolet de Cartier. Deu um branco, gente. Tô acontecendo muito esses brancos comigo, é a idade. Espirado no Base Evolet de Cartier. E, assim, gente, quando essa fragrância chegou, eu tomei uns cinco minutos, assim, de susto de... Hum... Quem é você? O que é que é isso aqui? Porque é muito diferente do que eu tenho aqui, né? É um floral mais elegante, com toque levemente atocado, mas um pouco mais verde, assim, sabe? É um perfume bem gostoso, que naquela saída, ela te dá uma intrigada, assim. Mas, conforme eu fui usando, fui me acostumando, fui gostando muito. Ele tem um cheiro que, sim, lembra um pouquinho ali a linha Pata Lá. Então, eu acredito que, realmente, ele pareça com o Base Evolet. E, ao mesmo tempo, ele é completamente, assim, diferente de Pata Lá. Sabemos que ele lembra... Ele é um pouco diferente. Mas é uma fragrância tão gostosa. É aquele perfume que você passa, sobe aquele cheiro gostoso. É pra quem gosta de flores, porque ele tem lírio, assim, ó, todinho. Todas as partes dele tem lírio, então, não adianta. Se você não gosta de lírio, esse não é um perfume pra vocês. Inclusive, até, recentemente, fiz um vídeo com cinco coisas sobre o Divine. Então, se você quiser saber mais sobre ele, vai lá. Além disso, é um perfume que tem um custo-benefício também muito bom. Eu achei o preço bem legal pra o desempenho dele, pra tudo que ele é. Então, é uma fragrância que eu tenho curtido bastante. Eu sei que outras marcas andaram lançando inspirações do Base Evolet. Mas eu ainda não sei se eu quero experimentar mais alguma. Se eu até eu quero ir no Base Evolet, porque eu gosto muito do Divine, assim. Ele, por ele próprio, conquistou o meu coraçãozinho. Então, é um perfume que eu acredito que lá no final do ano ele vai também continuar aí nessa lista. Porque eu gosto muito de usar ele, assim. Gosto de sair com ele também. Assim como acontece com o F87. Quando eu passo aqui e ainda tá ali o cheiro que alguém sente, as pessoas falam. Hum, nossa, que cheiro bom no alvo. Hum, que cheiro é esse? Ah, e vocês, sabe? Então, é uma fragrância que também curti, tá? Outra surpresa positivíssima desse ano e que eu também curti. E, na verdade, ele chegou aqui no final do ano passado, né? Em dezembro. Foi o Mungerlan Intenso de Guerlain. Quando esse perfume foi lançado, eu vi vários vídeos sobre ele. E, de cara, assim, eu disse. Não vem pra minha colação. Não quero nem conhecer. Não tô nem aí. Só que, nesse período de pandemia, uma coisa engraçada que aconteceu foi eu trazer toda a linha Mungerlan pra casa. Eu gostava do Mungerlan. Tinha uma miniatura de Mungerlan. Gosto da construção. Mas era aquele perfume que eu ficava, assim, adiando, sabe? Eu sempre ficava mudando qual ia ser o que eu ia trazer. E, na minha concepção, ia ser só um. Ia ficar ali. No final das contas, eu acabei completando a coleção. É realmente uma linha que eu me identifico bastante. E eu continuava com aquela resistência com o Mungerlan Intenso. Até que eu provei, né, em novembro. Eu ganhei também um kit, o hidratante e o sabonete. E fiquei apaixonada. E aí, quando eu provei, era o mesmo cheiro. Era um cheiro muito parecido com o hidratante. Que era o cheiro mais maravilhoso de todos os tempos. E aí, eu trouxe ele. É um perfume muito gostoso. É um perfume que, apesar do nome Intense, né, não é aquela fragrância que te envelopa e te abafa. E você fica, meu Deus, tô passando mal. Minha chaqueca ataca. Não, não é esse tipo de fragrância. Eu acho que é realmente, assim, da linha Mungerlan, um dos mais diferentes. E acho até que entre ele, o Intense e o Eau de Toilet. Não, entre o Intense, o Eau de Parfum e o Eau de Toilet. Eu acho que o Eau de Toilet é o que é mais dispensável, porque ele é bem fininho. E se você quer ter mais presença e se você quer realmente, né, encontrar a ideia de Mungerlan, o Intense é a melhor opção, sabe? Dos três. Eu acho que a opção mais chave é esse daqui. Perfume muito gostoso. Creme gosto pra caramba. Com a sensação muito boa ali, que te envolve. Te dá uma sensação gostosa de sentir. Não é um perfume que fique, sabe, incomodando os outros, onde ele chega. E até eu comentei isso com vocês recentemente no vídeo do Coffee Woman Du, que eu acho que o Coffee Woman Du, ele transita ali entre o Mungerlan tradicional e o Mungerlan Intense. Mas que ele acaba sendo um perfume mais incisivo, né, mais de deixar rastro e presente até do que o Mungerlan Intense. Então, eu acho que quem não gostou do Coffee Woman Du, pode gostar bastante do Mungerlan Intense, que é mais elaborado, é mais redondinho, cremoso e sem a nota de café que incomoda mais as pessoas em Lang Lang. Então, apaixonei, gente, sério. Tem sido um dos meus Mungerlans favoritos. Ano passado já teve um Mungerlan na lista de favoritos, né, que foi o Doom of Roses. E eu não duvido nada, esse ano o Intense entra ali. Salvo se o Mungerlan Essence, que foi lançado agora no início de 2022, chegar finalmente no Brasil e eu me apaixonar mais por ele. Mas, acredito que se tiver um Mungerlan lá na minha lista de favoritos, vai ser esse daqui, tá? E o meu último perfume favorito do primeiro semestre, né, é o Gil Antonelli, da GQT. Esse perfume tava ali na minha lista, né, de perfumes que eu queria conhecer este ano, que eu tava bem curiosa. E também foi uma das primeiras compras de perfume que eu fiz em 2022. Acho que foi a primeira, né, porque eu comprei ele e o Florescence Encanto. E, gente, que fragrância gostosa. Sério, pra quem gosta de floral amiscarado amadeirado, esse é um perfume pra você chamar de seu, pra você trazer pra sua vida. É um perfume que tem nota de couro. Eu sei que couro é uma nota que nem todo mundo gosta. Eu sou uma das pessoas que tem probleminhas com nota de couro, mas aqui, na minha pele, essa nota eu só sinto se eu pensar nela, sabe? Se eu boto ali, tem couro, e caçar. Mas fora isso, né, eu não sinto, eu não sinto ele aquele couro rebuscado, abafado, mas sei que em algumas peles ele projeta. Por exemplo, a Erika sente mais ele, eu não sinto tanto. Eu sinto bastante o almíscar, as madeiras aqui, o toque floral. É um perfume também super compartilhável, super gostoso de usar. É um daqueles também que eu acho que funciona muito bem pro dia a dia de trabalho, sabe? E vira assinatura ali, principalmente pra quem trabalha com atendimento ao público e tal. É uma fragrância que passa uma boa impressão, sabe? Então, eu gosto bastante dele. Foi uma surpresa também, assim, bem querida. E depois, quando ele terminar, eu vou trazer o frasco grande sim, tá? Porque, assim, amei Gila Tonelli, tá? E é isso, esses foram os meus perfumes favoritos do primeiro semestre. E agora eu quero saber de você. Porque tá aí, não está comendo cabelo que nem eu? Quais foram os seus perfumes favoritos desse primeiro semestre de 2022? O que você selecionou aí? Também teve cinco perfumes? Teve menos? Conta aqui que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!